Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Pod Like Show! E aí, Bia, como você tá? Eu tô bem, e você? Muito bem, hoje a gente trouxe dois convidados especiais, que vão ser muito famosos. Sejam muito bem-vindos. Não vai ter apresentação? Não sei. Não tem, né? Não. Bacana. Yes, a gente esqueceu. A gente falou, falou, falou e esqueceu. Bacana. Vai, então vai. Sejam muito bem-vindos. Eu vou falar o dele que você não consegue fazer o nosso. Então, ele é o primeiro. Sejam muito bem-vindos. Pedro Giacini. Ela é errada. Ela é Giacini. Ela falou errada ainda. Ela conseguiu. Giacini. Giaciane. Giaciane. É isso. Sempre é o sobrenome dele. Eu brigo se é ruim. Vamos novamente. Pedro Henrique, pronto. Sejam muito bem-vindos. Pedro Giaciane. E Doni Sandi. Aê! Agora ela acertou. Foi. Gente, muito legal ter vocês aqui com a gente. Vocês gostaram do convite? Ah, é um prazer. Eu também gostei bastante. Não estava esperando. Ela mandou um áudio de um minuto. Falou. Um minuto e quarenta. Ele mandou assim. Vocês vão. Ele mandou assim. Yasmin, o que você mandou um áudio de um minuto e quarenta? Eu falei, só escuta. Olha, foi um minuto e quarenta sete. O dele foi maior. O dele foi maior. Porque eu falei do seu. Aí, tipo, conforme eu fui falando pra ele, eu fui lembrando de mais coisas. Ah, legal. Que bom que vocês toparam estar aqui com a gente. A gente está muito feliz. É uma honra. É uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui, tá? Então, contem um pouquinho. É, um pouquinho. Eita. Contem um pouquinho de vocês pra gente. Como é que vocês começaram no meio artístico? Por que vocês começaram? Quem começa? Começa você. Começa você. Vamos lá. Vai lá, Doni. Vai, Doni. Então, eu sou o natural da Bahia, né? Eu nasci na Bahia. E meus pais moram numa cidadezinha de Alagoas. E eu morei com eles nessa cidadezinha que era um sítio, né? Essa cidade se chama Água Branca. E o sítio se chama Lagoa do Feijão. É uma coisa, assim, pra quem não mora lá perto, acha, nossa, Lagoa do Feijão. Lá tem muito feijão, tá? Tem muita lagoa. Então, é assim, eu comecei a estudar lá o ensino básico, né? Primeira série, segunda série, terceira série e tal. E eu sempre tive o meio, a arte em mim. Eu já cantava, tipo, não profissionalmente. Eu ia pra roça com meus pais e eu cantava na roça. A minha mãe tinha comprado um CD. Eu não vou falar o nome do cantor, tá? Um CD aí, em exterior. Eu sei isso. E eu passava praticamente o dia inteiro ouvindo esse CD. E eu que acabei aprendendo todas as músicas do CD, né? E daí eu ia pra roça com meus pais e eu ficava cantando o CD inteiro. E daí eu fui crescendo, fui pro ensino fundamental. Ainda não tinha levado a sério a carreira de arte, da arte, né? Quando eu cheguei no ensino médio, foi que eu comecei a levar a sério. Eu quero ser cantor, tal. E daí, no ensino médio, eu também fui aprendendo a atuar. Porque na escola lá onde a gente estudava, tinha várias apresentações sobre arte. E a gente se reunia, o grupo lá, uma equipe, e a gente atuava. Pegava um papel de algum personagem e ia lá atuar. Era um pouco complicado, porque eu não tinha costume de atuar, né? Tinha cenas que eu tinha meio que ficar muito triste, eu não. E lá no comecinho era muito engraçado. Eu ia fazer uma cena triste e eu fazia meio que o olho dizia uma coisa, a boca a outra. Ai, meio que, sabe? É meio que assim, é o olho triste, a boca sorrindo. É meio que isso, sabe? Daí, o professor, ele pegava muito no pé. Olha, o seu olho tá dizendo uma coisa, a sua boca tá dizendo outra. Então, assim, cuidado com isso. Então, a gente foi... Trabalhando nisso. Foi trabalhando nisso. E daí, eu fui levando muito a sério a arte, a ideia de cantar, né? Daí, eu comecei a fazer alguns shows profissionais, a ouvir muita música. E daí, eu entrei pro lado sertanejo, né? E daí, quando eu me formei no ensino médio, eu vim aqui pra região de Campinas. Eu comecei morando com meus tios, né? A ideia de eu vir aqui pra Campinas foi pra investir na carreira de cantor. Certo? Daí, eu comecei a cantar em alguns bares e tal. E, por fim, conheci a Like Brasil e tô aqui trabalhando junto. É muito bom. Olha, eu acho incrível dar vida ao personagem, né? E aí, a Like Brasil ajuda muito, né? As pessoas da região. É incrível isso. É ter oportunidade de abrir portas mesmo, né? É. E assim, eu como cantor, não é só cantar. Tem que atuar junto. Você tá cantando lá. Se eu tô cantando uma música triste, eu não posso cantar sorrindo. Eu tenho que cantar triste. Se eu for cantar uma música alegre, animada, eu não posso cantar triste. Tem que cantar animado, né? Então, assim, é tudo ter uma atuação na arte, né? Acho que as coisas trabalham muito em conjunto, assim, né? De você unir isso. Tanto o campo, a atuação, tudo junto. E você, Pedro? Como é a sua história, a sua carreira? Minha história não é tão grande que nem a do Doni. Eu adorei. Eu já vou abrir e já... Assim, eu nunca fui muito desse meio artístico. Mas é sempre uma coisa que eu acho que sempre tava dentro de mim. Porque eu vou revelar um negócio aqui que eu não falei pra ninguém. Eu acho só... Segredos. Tipo assim, eu quando era... Momento segredo. Quando eu era menor, eu e minha irmã, a gente fingia que a gente tinha um canal de TV, mano. É sério. Acho que toda criança fazia isso. Sim. Eu fazia. Eu fingia que a gente tinha um canal no YouTube. Isso também. É tanto que aí eu... Fazer coisa de material escolar. Eu super fazia que tinha alguém assistindo, sabe? Tá focando, menina. Tá focando. Então, mas eu... Tá focando. Eu fazia, tipo assim, como se eu tivesse vários programas de TV, pá. Tipo, meu nome é Pedro, né? Eu tinha o filme do Super Pedro, um bagulho assim. É sério, era muito legal. Super Pedro. É, muito original. Nossa. E aí eu fui crescendo. Não... Eu fiz um canal no YouTube com nove anos. Tomara que o YouTube não tenha descoberto que eu tinha nove anos, né? Mas... Não dá nada, não. Mas eu... É, tipo, você coloca... Você tem trezentos anos, né? É isso. Pra fazer a conta. Mas... Você nasceu... Você, tipo, tem treze anos, você nasce em dois mil. É, nasce em dois mil. É... E aí eu fui começando, desenvolvendo isso. Eu sempre sou... Eu sou uma pessoa que eu nunca tive muita vergonha de fazer as coisas. Eu já dancei... Pode falar Baby Shark? Não sei. Pode. Acho que pode. Acho que... Mano, eu já... Já falou, né? Agora você já falou, né? Eu já dancei... É, eu não sei. Acho que pode. Eu já dancei Baby Shark na frente da minha escola inteira. Vocês tem um bagulho. Pode. Sério. Sério. É muito legal, inclusive. Eu nunca tive muita vergonha. E aí eu comecei a ir, comecei a ir. E aí... No canal do YouTube também comecei a... Agora eu criei um novo. Ah, começou a crescer. Comecei a... Tacar isso. Tipo, comecei a... Exercer isso de arte, né? Porque, de certa forma, é um tipo de arte. Eu também sempre gostei de tocar instrumento, papapá. Nunca fui muito bom em... Tipo, em um específico. Mas eu sempre gostei. E agora eu tô nesse ramo da arte. Conheci a Like. Conheci outras agências também. Papapá. E a gente tá indo. Tá avançando. E eu tô gostando. Gostei. Que bom. Experiências novas. Sério. Muito legal. Bom, pra quem não sabe... Nós quatro estamos participando do novo filme da Like. O filme chama Vila da Praia, o filme. Sai em novembro nos cinemas. Não temos o dia ainda. Mas nós quatro participamos do filme. Não podemos falar quem nós somos. Mas a gente vai falar... A gente vai falar dos personagens. Não pode? Eu já quase meti. É, o Diego permitiu. Não permitiu falar da história, mas os personagens... Ah, pode falar dos personagens. Ah, é verdade. A gente vai te falar. Será que vai falar? O vídeo tá assim. Pode. Você não pode falar da história. Ah, então tá. Sem spoilers. Então eu comecei o erro. Tá tudo bem. Faz parte. Bom. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. A gente acabou o programa. Tchau. Obrigada. Você quer fazer uma pergunta? Faça uma pergunta. Eu já fiz uma pergunta. Vocês estão animados pelo filme? Ah, sim. Eu gostei muito do meu personagem. Posso falar o nome do personagem? Vamos começar a rodada dos personagens. Vai lá, Sam. Então, o meu personagem no filme Vila da Praia é o Neto, né? Eu gostei muito. Acho que alguém já chegou em mim e falou, nossa, você se acha assim? Você acha que se incorpora no personagem Neto naturalmente, sem ser na hora de atuar ali? Olha, eu penso assim, 80% sim. Eu me incorporo naturalmente no personagem Neto. Ele é um cara... Eu não sou preguiçoso, tá? Você deixa bem claro aqui. Não sou. Mas ele é um cara... No papel, ele é um cara preguiçoso. Ele é um cara muito alegre, medroso. Atrapalhado. 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 E no personagem do Samuka, que é o Samuel, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho assim, mas não que eu me incorpore completamente. Porque assim, o personagem do Samuka, do Samuel, é um personagem sério, né? Claro, tem momentos de animação, tá? É, a gente já vai falar mais sobre o Samuel. É, e eu vejo... Jogando, jogando. O que é que eu vejo o Samuel, aquele personagem que ele tá preocupado em resolver o... Problema. E diferente do meu personagem, é aquele personagem que não tá focado no problema em si. Né? Então assim, vamos supor... Não sei se eu dou algum exemplo, porque vai que eu falo um pouco do filme, né? É, tem que supor. Que exemplo. É, da história a gente não pode falar nada, sem spoilers. Então vamos deixar ele em office. Ok, ok. E você, quem que você é? Eu, como... Quem é você? Quem é você? Eu ia falar que eu vejo a cara... Ele é a cara do Neto pra mim. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que todo mundo combinou muito com os personagens, assim, sabe? Tipo, todo mundo aqui tem a cara dos personagens. E eu sou o Samuel, que nem ele já adiantou. Samuel, Samu, que já chamaram de... Samu. Memel também, Mel Mel. Sério? Nossa senhora. Esse é o Samuel. Samu. É, o Samuel é um personagem que eu gostei muito. Eu tô muito ansioso, inclusive, pro filme. Tô muito animado. Tô gostando muito das gravações que já começaram. Tô conhecendo a galera, o elenco tá muito legal. O roteiro tá muito legal, né? E... Não pode falar, né? E... Mas o Samuel é um personagem muito legal. É um cara bem... Preguiçoso. Eu diria, ele é preguiçoso. Eu ia falar isso. Ele é preguiçoso, ele... Você é spoiler do personagem? É meu momento de falar do meu personagem. Pode dar spoilers? Ele é atlético. Sobre ele. Vai lá. Ele é bem atlético, pá, academia, pá, vôlei. É, parece comigo até o gosto de vôlei. Vôlei. Esporte. Ele tem uma paixão secreta por uma personagem também. Pode falar isso, né? Pode. Isso fica bem bem mesmo. Vigo. Pode? Pode. Ele tem uma paixão secreta aí pela personagem da Bia, né? A Lara. Que vai se desenrolar conforme o filme vai avançando, né? Aí vocês vão ver. E também ele é um personagem que dá uma de corajoso, mas ao mesmo tempo ele não é muito, sabe? Né? Vocês vão ver em algumas cenas que a gente já tem gravado. E é isso. Eu gostei bastante do personagem. Legal. Bia? Tá bom. Eu achei que você ia falar. Então eu vou seguir na ordem, né? Que ordem? A ordem. A ordem. A ordem dela é um Z, mas tudo bem. Nossa. Tá bom. Como o Pedro falou, eu vou fazer a Lara no filme. E a Lara, ela é uma personagem... Eu acho ela muito legal. Eu gosto da Lara. Ela é muito blogueirinha. Ela só se preocupa com internet. Com a beleza dela. Com a beleza dela. Com roupa. Ela só quer tirar foto toda hora. E eu acho que ela lembra, sabe? Vocês chegam a assistir a Winx ou Vida Real? Live action da Winx. No Fate. Cara, ela me lembra muito a Stella. Que tipo assim, ela é a princesa. Como se fosse a Winx, né? Vai de salto pra praia. Tipo isso. E tipo assim, o primeiro episódio assim, ela começa gravando com uma roupa. Aí elas vão pro quarto. Aí a menina passa assim. Nossa, mas por que você tá trocando de roupa? Ai, porque as pessoas já me viram com essa roupa. Meu Deus. Eu vejo... A Lara, eu acho que não é nesse nível, mas... Ai, eu vejo a Lara assim. É nesse nível, não tô brincando. Eu vejo a Lara assim. Eu vejo. Então, mas a Lara, ela é uma pessoa muito espontânea, carismática. Mas ela também tem problemas com ansiedade. Isso é uma coisa que vai ser abordada no filme. E muito legal. Foi uma cena tensa de fazer. Mas muito boa, muito boa. Na minha opinião, foi a melhor que a gente trocou. Eu também acho. Foi tensa, foi tensa, mas ficou... Eu acho que foi legal. Eu espero que tenha ficado legal. Eu também acho. Aí não ficou... Aí não ficou horrível, né? Péssimo. Eu espero que tenha ficado legal. Mas... Eu não sei. Eu não sei se eu me identifico muito com a Lara. Eu acho que um pouco. Eu acho que um pouco. Eu acho que a impressão é de você ser arrumadinha. Mas nem tanto. É, porque eu não sou tão blogueirinha assim de... Não. Não. Eu acho que não. Não sei. E você? Sua personagem? Minha personagem é Elis... Elista. Elista. Eu me identifico muito com algumas partes dessa personagem. É... Ela tem a mania aí que nós falaram. Elista. Ela gosta muito de fazer listas. Eu que dei esse apelido, tá? Eu quero história. É. O Samuel que deu o apelido. Na história que deu o apelido é o Samuel. E na vida real também gosto muito de fazer lista. Tanto que pro primeiro dia de gravação eu fiz uma lista pra ver se eu não tinha esquecido nada. É muito bom. Mas é... Ela é... Como que fala? Não, eu esqueci o nome. É intelectual. Intelectual. É nerd. Vamos resumir. É. Ela é intelectual. Eu não sei se eu sou intelectual. Acho que é. Eu tinha que ser uma pessoa intelectual. É, você é. Tá bom. Então, de acordo com eles eu sou. Ela é meio séria. Eu tentei ser séria, mas é impossível. Eu não consigo ser séria. A gente tentou... Cada três segundos ela tá rindo. Eu tentei. A gente... Na cena da... Teve maior tensão lá. Eu não conseguia. Eu tentava. Na cena eu conseguia ficar, tipo, sem dar risada. Acabava a cena. Eu rachava o bico. Ainda gravando com o Moisés? Gente, o Moisés vai ter que vir no episódio do nosso podcast. Eu olhava assim pra... A cena era maior tensa. Eu olhava pro Moisés e eu... Segurava... Já percebi isso na hora. Era impossível. Aí eu abaixava. Ficava pra cena mais tensa. Eu tipo... Não. Mas o que mais que ela é? Acho que é só, né? Ela é... Ela gosta muito de investigar coisas. De descobrir coisas. É curiosa. Ela é muito curiosa. Um pouco que eu sou assim também. Eu não diria que eu sou curiosa. Eu diria que eu sou fofoqueira. Bem informada. Por favor. Mas eu diria que... Bem informada. Exato. Mas eu diria que a Elis não é fofoqueira. Eu diria que ela é só curiosa. Porque ela não fica espalhando as fofocas. Ela só quer saber só. Ela só quer saber. É isso aí. E é isso. E nós quatro somos amigos. Nós somos um grupinho de amigos. Ela é a melhor amiga. E o neto é o meu irmão. É verdade. A gente não falou as relações, né? A gente só adivinhou. Existem os quatro. A gente já tacou os quatro. Adivinha. Adivinha. Coloca nos comentários. O que você acha? O que você acha? Mas a história, assim, em questão do roteiro, tá muito top, cara. Tipo, meu Deus. Aí tem eu que sou o melhor amigo do neto. É isso aí, ó. Besties. Nós somos os melhores amigos. Já vim concorrer aqui no neto já, ó. É isso aí, ó. E aí a gente tem as amizades. Digamos. Mas vocês estão gostando de gravar? É só a primeira vez gravando. Os dois, né? Primeira vez gravando com a live. Não, eu já gravei com a Cinderela. É, eu ia perguntar quais produções vocês já fizeram da Like. Ó, eu só participei da Cinderela na Like. E o filme, né? É. Foi, eu fui atuar, tipo, como se fosse um vendedor. Algo do tipo, assim, sabe? Você fez o comercial, não foi? Foi o comercial, né? Foi o comercial. Não lembro que episódio que eu fiz. E eu fiz Vila da Praia. Yeah! As palmas. Como que tá sendo essa palmas? Era um momento das palmas. Fala a verdade. É, você interrompeu, Elisa. Ela tá certa. Viu? Ah, eu chamei de Elisa. Gente, a gente tá num problema muito sério do set, que, tipo assim, a gente não consegue mais falar os nomes. Ninguém sabe os nomes, ninguém. Tipo assim, é só o nome da personagem. Até porque tem dois Pedros. É. O Pedro Pimentel e o Pedro. Então a gente fala, Pedro, os dois olhos. Três Isos? Eu olho assim com uma cara de... Hum, não sou eu. Eu fico, tipo, eu sou eu. Ela falou um negócio que eu nunca saberia na vida. E eu falava, ah, não sou eu. Ainda bem que o meu nome ficou mais fácil de falar, né? Porque assim, o meu nome, antes, eu me apresentava como Donizete Sandes. Só que algumas pessoas falavam, nossa, Donizete Sandes é um nome muito, muito grande. Que tal Doniz? Olha, as pessoas vão, olha assim, é, fica até melhor pras meninas. Eita como ficou diferente. Eita como muda. Que excelência. Mas o que você tinha perguntado? Eu perguntei das produções e você tinha feito outra pergunta. Ela falou sobre se a gente tá animado. É verdade. Você tá gostando das gravações? Eu vou responder primeiro, então. Então vai, eu vou pegar o lugar do Donizete. Eu tô gostando muito das gravações, cara. Sério, eu não vou mentir, como é a primeira, eu tava um pouco nervoso, mas quando a gente começou, aí já quebrou o nervosismo, o elenco também tá muito legal, a gente já tá fazendo amizade, a gente conversa, papapá, aí também, sete gravações. Saíram várias pérolas. Sim, só sai pérola, mano. Pagode. 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 Só quem tem, só quem sabe. Seu vídeo Inker Bell. Nossa, gente, coloca nos comentários. Não, eu vou ter que contar. O primeiro dia de gravação, a gente parou pra almoçar e assim, sentou a gente assim na mesa, de um lado ficou, tipo, o pessoal conversando sobre... O povo sério. É, o povo sério ali, e o outro lado a gente conversando sobre geografia. Que tipo assim, qual é a capital de tal lugar? Bangladesh. Exato. Qual que é a capital do Egito? Você é de casa, sabe? Deixa nos comentários. Do nada, a gente mudou. Mas a Sininho e a Inker Bell são pessoas, são coisas diferentes. Não. É isso, pra mim, são diferentes. Não são, não são. Não são, não são. No final, a gente descobriu que não é, que... Claramente, não é. Que são a mesma pessoa, mas pra mim não é. E é isso. Deixa nos comentários se eu vim. Deixa o que você acha. Mas tipo assim, gente, juro, de um lado tava todo o pessoal da produção, assim, técnica e tal. Sério. Sério. Sério conversando. E a gente, não, mas não é a mesma pessoa. Não, é porque a Sininho, não sei o que. A gente olhava assim, o Pedro, sério, é um comendo. Sério, é um comendo. Aí eu olhava pro Alê, não é a mesma pessoa. Não, não é. Muito bom, gente. Muito bom. No terceiro dia de gravação, do nada, o Pedro Fimertel saca uma cadeira de pescador. Verdade. É verdade. De pescador. Não, o melhor é, ele mão abrindo a cadeira, tá, do nada, a cadeira, pá. Gente, é muito legal. Ele parou, ele falou assim, gente, olha uma coisa. E fechou. Pá. Eu tenho uma cadeira. Sentou. É isso. Muito bom, gente. E o Doni, o que você tá achando das... Muito, muito incrível, gente. Muito, muito bom. Eu tô gostando. É, porque assim, eu sou uma pessoa tímida. Não sei se vocês já perceberam. Um pouquinho. Um pouco, é. Um pouquinho. E assim, atuar me faz perder um pouco essa timidez, né? Se bem que eu sou cantor, já subi no palco. Subo no palco, né? Pra cantar pras pessoas, tal. E eu ainda continuo, mesmo assim, um pouco tímido. E atuar me ajuda muito mais a perder a timidez. Porque assim, a forma de falar, de expressar, é um dia de gravação, que eu fui pra casa, tal, aí eu cheguei em casa e pensei, eu vou na padaria comprar pão, né? Daí eu saí, subi uma rua, aí eu já cheguei falando diferente, boa noite, tudo bom? Tipo, eu não chegava na padaria assim. Não, a libertar. Era eu, eu chegava um pouco mais fechado, boa noite, tudo bom, tal. Não, mas nesse dia eu cheguei lá, boa noite, tudo bom? Tipo, como se eu estivesse acenando algo do tipo, sabe? Da hora, isso é da hora. Mas a Beto... Ah, tem uma outra coisa que ninguém falou, o frio. Nossa, gente! Nossa! E o melhor, o meu personagem da Lara também, né? É, também. Mas o meu personagem, vocês vão ver, ele usa regata e shorts. Gente! E num frio de nove graus! É! O que eu tô sofrendo nessa gravação por causa de roupa, é tipo assim, é absurdo. Porque assim, chegamos no primeiro dia, olha lá, bonitinho, tudo bonitinho. Mas isso é roupa sua também, né? Você que escolheu roupa de frio pra entrar pra praia. Agora, quem vai de roupa de frio, como vocês vão pra praia? A gente tem que ir à toa que tá com o camu, velho. Exato! Aí, eu fui com uma roupa, beleza, calça e uma blusa tipo de frio. Beleza! Porque estava frio. Chega o dia, o Diego fala, não, não gostei, pode trocar. Beleza, falei, não trouxe roupa. Aí a Bia pegou uma blusa assim, ah, tá bom, essa. Aí vai lá e vai trocar. Ele, ah, ainda não gostei, tá faltando alguma coisa no cabelo. Aí lá vai, ah, cartomante. Aí a Aline traz uns dois lenços assim, pra tipo, que coloca no cabelo e tal. Aí ele, tá, amarra de um jeito aí. Aí eu fui, tipo, falou lá um jeito, eu pareci uma cartomante. Falei, Diego, eu tô parecendo uma cartomante, dá sua mão que eu vejo futuro. Acho que não é ideia. Aí, beleza, tirei. Aí eu fui, fiz um outro jeito lá, tipo uma tiarinha. Ficou péssima, porque ficou tipo dois metros de tecido. E um nó gigantesco aqui atrás. Aí ele, não, tá feio, troca. Aí a Aline trouxe um vestido, que ficou legal, só que ele é todo aberto. É. Terceiro dia de gravação. Uau. Nove graus. Nove graus. Nove. E a noite, é mais assim, chegando perto da noite, foi... Nossa, foi tenso, cara. Muito mais frio. Muito frio, mano. Meu vestido, parecia que tava molhado. Ih. Teve até a movimentação na cadeira, né? Meu Deus. Eu já sei o que ela vai falar, né? Tem algumas pessoas que não são legais, que, olha, dá vontade de bater. Não sei quem é. Não vou citar nomes. Eu nem sei quem foi. Eu não sei quem foi. Citar nomes. Aqui, ó, bem na minha frente. Meu vestido é todo aberto atrás das costas. E a mão da pessoa é gelada. Que nem. Ficava toda hora. Pá. Pá. Tem uma hora que eu não aguentei. Eu dei um soquinho nele. Você vai se defender? Você tá sendo acusado? Não. A lágrima? Em minha defesa... Que defesa? Que defesa, né? Em minha defesa, a culpa é sua que você não tinha uma roupa fechada. Pronto. Essa era a minha única defesa. Juro. Vixe. Quando eu sair daqui, tenso. A gente vai pro... Nossa. Tem um mês ainda pra... Mas é isso. Tirando isso? Tá legal. Tirando o frio. Tirando o frio. Tirando o elenco. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Tirando o frio. Não, mas tá muito legal, gente. Tá muito legal mesmo. Como vocês acham que vai ser a emoção de vocês quando a gente for ver lá na telona? Pelas telonas. Mas sim. Incrível. Eu nunca fui pro cinema. Assim. Nunca apareci na tela do cinema. Nunca fui pro cinema. O que é um cinema? Então, nunca apareci na tela do cinema. Então vai ser muito bom. Vai ser uma experiência muito boa. Eu quero muito ver a minha cara fechadinha em 4K. Vai ser... Não. Eu tô falando que vai ser engraçado de ver a minha cara em 4K fechadinha, sim. Mas eu também tô muito ansioso. Nossa. Vai ser muito louco. Assim. É uma loucura. Porque é um negócio que você imagina. Você fala, tipo, criança. Mano, será que um dia eu vou aparecer na matéria do cinema? Aí você cresce e isso acontece. É muito louco, né? Tipo, você vê seu sonho lá de criança. Isso. Não se tornando realidade. Ainda a sua família. Você chama, passa, seus amigos. Se preparem pra chorar. É. O Pedro, não é esse... O Pimentel. Ah, tá. Eu achei que era eu. Ele falou assim que não é hora pra sentar do lado perto dele. Porque ele chora muito nos filmes. Eu também choro. Eu imagino, gente, a produção você tá fazendo lá e, cara, é sua produção. Tá no cinema. Tá passando na TV. Realmente. Eu chorei no filme do Anjo, que foi o primeiro que foi pro cinema. Então. Porque, tipo assim, vamos supor, pode ser de comédia. Você vai chorar. Cara, é você. Tá real. Tá ali mesmo. Todo o tempo que você teve. Pro momento, você nem acredita que tá acontecendo, né? Tipo, caiu a ficha quando eu cheguei em casa. Eu falei, não. Era eu lá? Não. Não, não é. Não, não era. Não, não era. É que, inclusive, a gente vê a produção, né? Quando a gente tá gravando, os caras se empenhando, gravando o microfone. O Alê segurando o microfone. Gente, tiveram erros do Alê. Tiveram que empurrar o carro. O Pedro empurrando. O Alê tendo que colocar. Isso foi na cena da gente junto. É, nós quatro. Muito bom, gente. A gente cantando. Não pode cantar, porque é direito autoral. Não, cantando. Aí, quer falar? A gente vem da produção e tudo mais. Aí, depois, a gente vê o finalzinho, assim, terminado, finalizado. 100%. Deve ser muito satisfatório. E a gente vê como fica diferente, né? Porque a gente assiste nas gravações, tipo, nossa, o que isso aí vai virar? Tipo, você tá tão cru, né? Parece cru, né? Mas aí, se vai ver no filme mesmo, nossa, deve ser muito da hora. Deve ser muito incrível. Sim. É, que mais. Que mais, que mais. Doni, você falou que você trabalha com música, né? Quem são as suas inspirações? A gente, inclusive, conversou esses dias nos bastidores das gravações do filme. É, a gente tava em reunião e tal, né? Acho que foi almoçando, sei lá. Aí, a gente tava conversando. Não sei se foi na hora do almoço e tal. Foi na hora do almoço. Ah, eu acho que foi. Ah, não sei. Acho que foi de manhã. Alguma hora. Não lembro mais. Você chegou em mim e falou, você sabe quais são as minhas inspirações? Foi muito bom. Você pediu pra mim a minha. Adivinha. Adivinha. Eu não tinha ideia do que falar. Ah, pois é. Então, a minha inspiração na música não foi aquele cantor do CD que minha mãe comprou. Mas foi o início, né? Foi tipo o pontapé. Foi o pontapé. Falou, vai. Isso. Mas assim, hoje, a minha inspiração na música, que é na música sertaneja, eu coloco o cantor Daniel, do João Paulo e Daniel. É um cantor raiz, tá? Eu coloco o Leonardo, que era do Leandro e Leonardo. E coloco o Michel Teló. Nossa, eu gostava muito de tradição quando eu era menor. É porque o Michel Teló já estava no grupo tradição, né? Daí ele decidiu fazer carreira solo e tá na carreira solo. Então, assim, eu me inspiro muito nesses cantores. Se alguém chegar e me perguntar sobre Michel Teló, eu sei cantar todas as músicas. Eu quero saber tudo sobre o Michel Teló, obrigado. Você quer dar uma palhinha pra gente, Tony? De qual a música do Michel Teló? Olha direito, olha direito. Ou da... Você falou que você tem uma música autoral também, né? Ou de uma música minha? Ó, tem uma música minha. Eu posso falar aqui, né? Uma canção minha. Vocês podem ver no YouTube ou em qualquer plataforma digital. Que chique. Muito legal. O nome da música é O Jeito Certo, A Hora Certa. Foi gravado lá em Hortulândia. Uma cidadezinha aqui perto, né? E daí eu lancei junto, né? Com o produtor, que ele me ajudou muito. Ele é muita gente boa. E eu vou falar até o nome dele, porque vai... Ou não? É, vamos lá. Não sei. Foi. Pode, Bigo. Pode. É muito bom que a gente pergunta. Pode, Bigo. O produtor, ele é o Mácio. Foi ele que produziu tudo, né? E também teve o Câmera, que filmou tudo, que é o... Deixa eu me lembrar. Matheus. É isso aí, Matheus. Não sei se vocês conhecem. Ele é um fotógrafo da região de Campinas e tal. Daí ele que arrumou o local de filmagem. Foi no barzinho, assim, e tal. Tinha aquelas cachaça lá que colocam lá no... Sabe? Eu não sei se eu... Nem sei se posso falar isso aqui. Não, pode. Só não pode falar os nomes. Só os nomes. Não, o nosso podcast é pra criança. E adolescente. Menor de idade. Certo. Aí tinha os vinhos lá. Tinha aqueles barris de vinho. Foi um cenário muito top. Nossa. Quando eu cheguei lá e olhei assim, era um lugar muito pequeno, mas muito top. E na filmagem, na finalização, saiu perfeito. Nossa, eu olhei assim. Meu Deus, ali é. Ali é eu? Nossa, sério? É o que a gente tava falando aqui, inclusive. Então, eu vou cantar aqui uma palhinha da música, né? É o jeito certo, a hora certa. Eu já fiz os exercícios lá na salinha. Eu já tô com a voz. Tinha tava preparando, tá pronto, já? Vamos lá. É assim, ó. Ainda estou apaixonada por você, garota. Só quero te contar. Pra você saber que eu gosto desse olhar. É inevitável quando acontece. É algo impossível pra me controlar. Agora eu deixo as palmas. Agora eu deixo as palmas, agora eu deixo. Você permite que eu dê as palmas. Caraca, mano, eu gostei. Boa, caraca, muito legal. Deixa eu dar uma pausa aqui pra falar uma coisa que é muito importante. Né? Não se esqueçam, quem não puder ir no cinema pra assistir nosso filme, vai ficar disponível na LikePlay. Yes. LikePlay é uma plataforma de streaming que é de graça da Like. Tem todas as produções, filmes, séries, minisséries, novelas. O que mais? Tem os quadros do programa. Tem os quadros que tinha no programa do Você na TV. E é de graça. É o melhor. É de graça. Não perde tempo, vai lá. Faz o seu cadastro, se inscreve. Se inscreve. Eu faço o seu cadastro. Faço o seu cadastro e maratona. Tem você pra lá na minha rua. E também não perde tempo e vem pra Like. Pra Like. O Big tá lá com a mãozinha tentando mexer. Vai lá, Bih. Tá difícil. Yes. Boa, Bih. E vem pra Like. É isso. Fazer parte desse time. Incrível. Mais que incrível, gente. Isso que é mais que incrível. Mais que incrível. Mais que incrível é ótimo. Ah, gente. Já que a gente tava falando de música. Aí a gente tá sofrendo essa semana. Ah, eu não aguento mais, gente. Eu tô sofrendo. Gente, no episódio passado. Não façam pulo. Não tô sofrendo, não, tá, gente? É brincadeira. Tudo brincadeira. É forma de demonstrar amor. Já que a gente tava falando de música. Qual a música favorita de vocês? Nossa. Me pegou, hein. Ah, eu sei a minha. Eu sei a minha, eu sei a minha. Mandei essa. A minha é Trust Nobody. De quem? Nunca ouvi. Eu não sei. Não conheço a música. Eu não sei a pessoa. É Trust Nobody. Tá bom. Mano. Nunca ouvi. Legal. Ela é, tipo, tem muitos anos que eu gosto muito dela. Olha, a minha música favorita é uma que é do Chitãozinho Chororó. É a minha, tá ligado. Chitãozinho Chororó. O nome da música é do Rancho Fundo. Eu já chorei ouvindo essa música. Caraca. Caraca. Não queijo, né? Eu amo essa música. E você, Pedro? Ou Bia? Quer falar primeiro, Bia? Pode ser. A minha música favorita é Camisa 10, da Turma do Pagode. Sim. Claramente. Não, não, gente. Pelo amor de Deus. Palmas, palmas, palmas. Palmas. É a pagodeira do time. É a pagodeira. Quem? Comenta aí. Vocês acham que a Bia gosta de pagode? Não tem cara, né? A Bia. Não. A Bia. Mas eu gosto. É isso aí. O nosso nome do grupo é Pagode. Pagode. Graças a Bia. Foi uma revelação, eu acho. Foi tipo uma palavra que ela falou, assim, no negócio de pagode. Já era, viu? Pagode, pagode. Pedro? E a minha favorita, difícil. Eu nunca tenho uma música favorita, mas uma das que eu mais gosto, assim, que toda vez que eu ouço, pá, Sweater Yadder, do The Neighborhood. Ai, é muito bom. Claro, tá bem legal. Olha, essa é a reação. Nossa, é a minha segunda música preferida. Tá vendo? Nossa, ela conta muita parte da minha vida, assim. Caraca. Mas a Tures não vale mais. A Tures não vale mais. Tem também outras músicas que eu gosto, mas se eu for falando, mano, vai ficar, tipo, três horas aqui, então. Vamos se eu zoomirar essa. Vamos se eu zoomirar essa. É, eu perdi o meu celular aqui. Eu queria saber, tá... Não, perdi não, tá? Desligou, tô com preguia de desligar. Entendi. Não, a gente lá gravando, eu segurando o celular dela, ó. Cadê meu celular? Nossa, é verdade. Tipo, eu tenho uma cena aqui, eu dou meu celular pra eles. Aí eu, tipo assim... Isso que a gente gravou três dias, hein? Falei, Bia, cadê meu celular? Meu Deus. E, tipo assim, a gente já tinha dado há muito tempo. Aí eu falei, meu Deus, cadê meu celular? E eu lá com o celular, assim, vendo o GPS. Aí a Bia foi e falou assim, tá com o Pedro. Eu falei, ai, ai, agora. Eu queria falar, é, pergunto o que eu ia falar, ó. Perguntar três curiosidades sobre vocês. Top three. Pedro e Doni. Começa aí, Pedro, vai. Ah, eu sempre quero falar pra você. Jogo a bolsa pra você, vai lá. Três curiosidades sobre mim. Aqui é o Neto, pô. Lembra do Workshop Diego? Então, eu pensei nisso na hora, mano. É o Workshop Diego. Eu fiquei um dia pra pensar em cinco coisas que eu tinha que falar naquela vez. A gente diminuiu três, cara. E agora me botou logo de primeiro, assim. Bem livre. Eu gosto muito de jogar vôlei, de esporte, em geral. Mas vôlei é o que mais... Muito bom. Eu gosto muito de videogame. E eu vou abordar muito, assim, o universo geek, em geral, sabe? Videogame, filmes, papapá, filme antigo. Papapá. Papapá, música também, música antiga. A minha favorita são músicas antigas. E o que mais que eu gosto de fazer? É, claro, atuar, né? Que bom. Fazer coisas artísticas. Que novidade. É, e... Eu já falei umas coisas aí, vai. Foi três, foi três. Tá bom, tá bom. Bate aí, ó. Não, toquinho especial. Toquinho especial. Olha, três coisas que eu gosto de fazer. Uma é ler. Eu gosto muito de ler livro de literatura. Se bem que, no tempo do ensino médio, eu lia por obrigação. Mas se fala assim mesmo. É, ou você lê, ou você lê. Eu gosto muito de andar de bicicleta. É muito bom. Eu gosto. É bom para a saúde. A saúde é pra 10. Faça um exercício físico. Faça um exercício físico. Bom, água. Eu ia falar isso, cara. Bom, água. E, assim... Tem algumas comidas que eu tenho curiosidade de conhecer. Tipo, música... Que música? Música? Eu quero conhecer. Música. Eu quero ver. Tem segundos. Tipo, comida japonesa. Muito bom, tá? Não que eu seja fã de comida japonesa. Eu gosto de comida quente. Feijão, arroz, carne. Mas, assim... Tem umas comidas que eu já vi pela foto. Que eu, olha assim, tipo... Pô, eu vejo aquela foto. Nossa, será que... Que gosto é que tem aqui? Realmente. É bom. Aí eu fico... Qualquer dia eu vou lá comer. Resumindo, ele gosta de comer coisas novas. Comer coisas novas. Isso. É isso. Tem mais perguntas? Não sei. A gente falou dos personagens. Vocês falaram que tem diferenças. Tem semelhanças com vocês. Como é que vocês fizeram pra lidar com essas diferenças? Tipo, como é que vocês criaram essas diferenças nesses personagens? Realmente. Graças a Deus, o meu personagem tem muito mais semelhança do que diferença. Eu sou bem, assim, preguiçoso. Um pouco atlético. Mas eu acho que a maior diferença é a questão da idade, né? Porque o meu personagem tem quatro anos a mais que eu. Três. E... Eu acho que o que mais... Nossa, falei. O que eu acho que mais ajuda é a minha altura. É muito bom que os dois são altos. E nós duas somos, tipo, muito baixinhos. Pra gravar é ótimo. Aí a Nai, que é a câmera, ela, tipo... A Nai muito feliz. Sempre. Ela, tipo assim, a gente tinha que gravar. Aí ela, meu Deus, eles são muito altos. Então... Real. E acho que isso é o maior, assim, tipo, a altura. E o meu corpo, ele ajuda um pouco. Porque eu tenho um corpo bem desenvolvido. Graças a Deus. Então, eu não tenho muita diferença. Graças a Deus? Eu não tenho muita diferença com uma personagem, graças a Deus, de novo. Então, assim, eu sou quase o personagem, como dizem assim. É o cara do neto. Como dizem a maioria das pessoas. É aquele cara magrinho, lindo, assim, tal. Então, assim... No estilo, no estilo. É só aqueles... Alguns detalhezinhos, né? Porque eu também tenho o meu lado sério. Aquela pessoa séria que busca resolver o problema, né, tal. Mas eu sou mais o personagem mesmo. Você quer fazer a enquete que a gente fez nos outros episódios? Eu ia falar. Então, vai. A gente já fez essa pergunta nos bastidores, uns dias atrás. Mas a gente quer fazer... Agora, aqui... Para o pessoal de casa, no nosso podcast. Vocês preferem vilão ou assim? Ah! A enquete pra vocês fazerem. Não, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Eu acho que é assim. Não, eu sempre penso sobre... É que a gente falou esses dias, né? Eu acho que o mocinho é muito mais fácil de fazer. Inclusive, eu acho que o meu personagem é o mocinho, né? Eu sou um mocinho. É, né? Daqui, acho que não tem nenhum vilão, né? Não, no filme, não. É, só a Elis que é meio doida da cabeça, mas... Então, né? E que Yasmin mesmo. Desconfiei da Elis. E que Yasmin mesmo. Mas eu acho um mocinho bem mais fácil de fazer. Só que o vilão, ele tem um background maior, ele é muito mais difícil de fazer. E por isso ele me atrai mais, por ser mais difícil. Mas você não tem cara de vilão. Então. Mas o vilão tem um impacto, né? Tipo, na história. Mas quem disse que o vilão tem que ter cara de vilão? Esse foi um filme de suspense. Ele não pode ter cara de vilão. Exato. Juro, toda hora você... Tá parecendo a Bia, já. Ela tá ficando com ódio de mim. Agora eu tenho uma dupla que... Não, gente. A gente era só a Bia. Teve um problema que a gente brigou. Sério? É, aí eu acho que deve ser mais hora de fazer vilão justamente pela dificuldade, pelo background que você tem que trazer pro personagem. Deve ser muito da hora. Mas é isso. E você? A emoção é maior no vilão mesmo. Não ser vilão. Mas assim... Eu tenho cara de vilão. Não, de mocinho. De mocinho. De mocinho. Eu queria muito... Eu acho que a Bia, tipo... Ela tem cara de mocinha, mas eu queria muito... Muito mesmo ver ela de vilão. Mas eu fiz uma vilã no sonhador. Sério? No sonhador eu sou vilã. Ah, então eu vou ver ela. Veremos. Fazendo uma graça. Eu não me vejo como vilão. Eu vejo mais mocinho, não sei. Não é... Eu não acho que eu tenha cara de vilão mesmo. Não, não tem. Nenhum de nós tem noção. Mas eu acho que eu conseguiria fazer uma vilã, eu acho. Eu acho. Eu fiz, uai. É. Se a Bia fez, eu consigo. Ah, entendi. Eu entendi o que você falou. Eu acho que você conseguiria fazer, entendeu? Eu também falei. Eu acho que eu conseguiria fazer. Ah, tá. Não, tipo, pra mim. Enfim. É isso. Enfim. Mas alguma pergunta? Alguma pergunta? Vocês querem fazer uma pergunta? Pra gente? Porque isso é uma conversa mesmo, né? Porque tá todo mundo no elenco do filme, então... Então, é realmente. É mais um... É... Não, não quero saber de vocês. Não, não quero saber de vocês. Ah, eu não sei o que será que eu vou perguntar. Eu não fiz nem um repetitório de perguntas. Pô, Dona, ele estava tão animado. Para o nosso podcast. Eu acho que eu tenho uma pergunta. É... Eu perguntei pra Bia nas gravações. Eu quero perguntar aqui pra ela falar pra vocês. Ah. Como que é fazer uma personagem com ansiedade? Nossa, verdade. Porque deve ser difícil. É. É uma preparação muito grande. No dia... Quando foi ter a gravação, tipo, eu fiquei uma semana antes. Meu Deus, moça. Ela começou a rir do nada. A crise. Acho que ela lembrou do Moisés. Ela lembrou da cena. É, porque... Entendi. Teve uma hora que a gente estava ensaiando uma cena de tensão. Para, tem que ser sentada. Eu falei que de pé não rola. E aí, tipo assim... Eu olhei pra Bia, que eu tinha uma fala com ela. Aí ela estava, tipo assim... Olha pra baixo. Mano, eu estava super concentrada. Eu olhei. Ela estava, tipo... Eu rachei o bico. Ela começou, ela se desquebrou. Porque estava muito bom, cara. Estava bom, meu Deus. Imagina. Não, mas eu acho que uma cena dessa exige muita, muita concentração. E muito laboratório. Que é o que a gente faz de estudo por trás do personagem. Então, eu tinha que entender por que ela tem a crise de ansiedade. O que que dá gatilho nela. Pra, tipo, levar isso pra cena, sabe? Porque não é do nada. Não é do nada. Tipo... Ah, tô lá, crise de ansiedade. Pá. Então, eu acho que... Esse foi o trabalho que eu fiz nela. De pensar por que ela tem as crises. O que que leva ela a ter. E é isso. Eu acho que foi muita preparação e muita concentração na hora. Inclusive, valeu a pena. Porque eu, pelo menos, achei muito... Eu fiquei desesperado. Mano, foi muito real. Eu fiquei desesperado vendo ela desesperada, até. E eu não consigo ver a B assim. Então, tipo, eu tinha que segurar muito riso. Porque cena séria, eu não consigo. É estranho, né? Tipo... Tanto que acabou a última cena que a gente tinha que gravar. Dela de tensão, assim. Eu olhei pra ela. Ela olhou pra mim. Aí falou... Aí o Pedro, o Pimentel, falou assim... Corta. Eu e ela, a gente começou a rachar o bico. Teve um take que eu desci, assim, que a gente tava sentado, né? Elas que se olharam, assim, começaram a rachar o bico. Tipo, mano... Foi muito bom. Porque, tipo, eu e a minha, a gente se conhece como? Rindo? Não sério. E é estranho você tá... E essa cena foi, tipo, muito tensa. Depois que terminou, eu fiquei meio, tipo, nossa... Enfim. Nossa, é estranho. Até o Pedro ficou perguntando se você tá bem. Não, o Pedro... Teve uma hora que o Pedro falou assim... Você tá bem? Você tá bem mesmo? Mesmo, mesmo? É isso aí. Mas é isso, principalmente em cenas como essa, é entrega total, né? Tipo, sim. Entrega total. 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 Bacana. Mas tem uma pergunta, Doni? Ou não? Pode ser, né? Pode ser. Vamos lá. Bia. Eu. Eu. Assim, eu sempre tenho essa curiosidade de perguntar para as pessoas o que mais gostam de comer. Então, assim, vocês duas. O que vocês mais gostam de comer? Lasanha. Lasanha? Eu gosto de massas também. Massas. Massas. Legal. Não tem uma específica, mas eu gosto muito. Descendência italiana, né? Eu gosto de comer... Será que todo mundo falou? Fala também, né? Eu também vou falar. Eu gosto de comer comida japonesa, mano. Sério, meu favorito, assim, eu não consigo. É isso. Ontem, inclusive, ontem a gente tava almoçando, né? Na hora da gravação, aí uma pessoa mandou mensagem aqui pra mim com uma foto, assim, de um comida japonesa, rodízio, assim, mano. Nossa, eu fiquei com uma raiva. Fiquei com uma invejinha, entendeu? Eu queria... E você, Doni, pra finalizar, qual a sua comida favorita? Eu gosto de comidas quentes. Sendo quentes, sendo aquela... Sendo... Comidinha caseira. É, eu vou dar um exemplo. Camarão. Eu amo camarão. Camarão é bom, né? Eu não gosto. Eu amo o beijo, mas é preto. Não cru. Eu gosto do cru. Comidas quentes, gente. Assim, se for gelado, só se for sorvete, né? Doces, no geral. É, doces. Mas, infelizmente, chegou o fim de mais um pá de like. Infelizmente, foi um papo muito gostoso pra você conhecer nossos personagens. Foi muito legal ter vocês aqui com a gente. Foi uma honra. Foi mesmo. A gente tem que se ver todo dia, quase. Não. Mas passou rápido, né? Passou. Nossa. Sério. Obrigado, gente. 45 minutos, acho. Vocês querem mandar um abraço especial pra alguém? Abraço, gente. Foi um prazer, tá? Espero que vocês tenham gostado do podcast. Vocês vão amar o meu personagem. O personagem do Samuel. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Eu chamo ele de Sambuca. O meu melhor amigo. É isso aí, vai lá. O personagem da Elis, minha irmãzinha. O personagem da Lara. Vai ser muito top. E você pode... É, da Lara não. Da Lia que atua como Lara. O personagem da Yasmin que atua como Lidia. Elis. Como Elis. Elis. E eu demorei um maior tempo pra descobrir que Elis... Ele falou meu nome errado. Elis. Eu quero que era Elis. Elis. Eu ouviu... É de onde veio Elis? É, né? Porque o Diego, no primeiro dia do Workshop, ele chegou assim e falou seu nome, vai ser... Eu ouvi Alice. Aí eu falei... Aí eu descobri que era Elis e eu falei... Mas Elis? Tipo, porque eu ouvi Alice. Eu falei... Elis, Elis... Aí eu morri. Eu até brinquei com a minha mãe. Ela achava que era Elis, eu achava que era Elis. Não sei explicar isso. Intrigante, eu achei. Interessante, interessante. Intrigada estou. E você, pra quem vai ser o beijo? Posso falar de Instagram e YouTube? Meu. Pode. Eu acho. Posso fazer marketing de minhas? Acho que pode. É você mesmo? Bico ou não, Bico? Ele deixou aí também. É, joinha. Galera, eu queria mandar um abraço pra minha família, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu primo, pra, sei lá, quem tiver mais na minha família. Família. Tamo junto com vocês, meus amigos. Pro elenco também. Gostei muito de conhecer vocês. Todos vocês são muito incríveis. Menos aí as brincadeiras. É! Tô brincando. Eu sei que ninguém gosta de mim. E galera, me segue lá no Instagram, Pedro Gessiane. E no YouTube também, Pedro Gessiane. Quem gosta de videogame, de jogos, pá, pode seguir. Tamo junto. E é isso, é isso, galera. Obrigado. Quer falar seu Instagram, Doni? Já que ele falou, também fala meu, né? Meu Instagram é Doni Sanders. Doni Sanders. Siga lá, galera. Repita, Doni Sanders. Siga a gente lá, gente. Tomem água. Tomem água, hein. Nossa, tomem água, hein. É ótimo. Tomem água. Gostei do toquinho. Não, eu falei. Especial. O toquinho especial. Virou o toquinho do elenco, gente. Isso aí. Curiosidades. Bom, mas é isso. Chegou o fim. Infelizmente. Foi muito legal esse programa. Foi muito especial. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve. Se você caiu de paraquedas aqui, vai lá no nosso canal. Maratona. E é isso. E se você quiser participar do nosso podcast, deixa aqui nos comentários que a gente tá de olho. E vai que a gente ama vocês. Compartilha. Só uma coisa. O personagem do Neto chegou no fim. Vocês vão entender depois que vocês assistirem. Bom, é isso, gente. Até o próximo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Tamo junto. Beijos. Tchau, tchau. E as palmas. Obrigado.